Vira ao contrário, na sequinha com as letras. Vira o saco ao contrário. Mais. Mais. Assim, assim. Aventa um pouquinho mais para o lado. Vira para o papá, mais para aqui, assim. Eu quero ver aqui. Oh, ele tem os olhos lá. Vem, mas amostra para o papá, não está a ver, hein? É. Não podes com a sequinha de peixe? Sim. É um biquinho? É um biquinho, tá? É um dolphin? É um dolphin. É um dolphin. É um dolphin? Assim não. Mete mais para cima. Um dolphin. Um dolphin. Vira para trás, o papá quer ver a carinha dele. Não. Assim, pronto, assim. Tá aí um bico. Ai, não passou a ver mais.